Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal e vamos voltar ao Palácio do Planalto para falar com a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Olá Luana, é com você. Olá Thaisa, as articulações para a criação desse ministério se estenderam pelo final de semana. Na noite desse domingo, o presidente Michel Temer se reuniu no Palácio da Alvorada com ministros para discutir os últimos detalhes da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Segundo o ministro da Justiça Torquato Jardim, a pasta será criada hoje por meio de medida provisória. Farão parte do novo ministério as Polícias Federal e Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário Nacional. O nome do ministro ainda não foi anunciado. Segundo o ministro da Justiça Torquato Jardim, o indicado será uma pessoa com boa interlocução tanto com o Congresso Nacional quanto com os governadores. O ministro da Justiça lembrou que o novo ministério não vai retirar da competência dos estados os assuntos de segurança pública, mas que haverá sim uma cooperação entre os entes federados para tratar do assunto. Está prevista para começar em instantes um pronunciamento do representante do porta-voz oficial, Alexandre Parola, para possivelmente falar sobre esse assunto aqui no Palácio do Planalto, Thaisa. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Moradores dos municípios de Marituba e Ananindeua, no Pará, receberam neste final de semana as chaves das moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Nas duas cidades foram entregues mais de 3 mil residências para famílias com renda familiar de até R$ 1.800. Os ministros das cidades, Alexandre Baldi e da Integração Nacional, Helder Barbalho, participaram da entrega em Marituba e Ananindeua. Os dois empreendimentos estão incluídos no programa Agora é Avançar, que vai concluir e entregar até o final do ano mais de 7 mil obras que estavam paralisadas em todo o país. Uma das ações adotadas pelo governo federal para economizar foi reduzir o uso de carros oficiais no serviço público. Agora, por determinação do presidente Michel Temer, apenas ministros de Estado podem ter carro oficial. E os serviços que necessitam de transporte são feitos pelo aplicativo TaxiGov. Com isso, os carros oficiais fora de uso estão sendo doados. São 35 carros do Ministério das Relações Exteriores que vão ser doados pelo governo federal. Os destinatários são estados, municípios, entidades filantrópicas sem fins lucrativos e organizações da sociedade civil de interesse público. A condição é que destinem os veículos para fins sociais. Com a doação, o governo dá continuidade à desmobilização de automóveis que atendem ministérios. Dos 848 veículos, 252 já foram retirados de circulação. No lugar, foi implantado no ano passado o TaxiGov. O sistema transporta servidores públicos em serviço que, ao invés de utilizarem carros oficiais nas missões, usam o táxi para os deslocamentos. No ano passado, a economia com o novo sistema foi de 3 milhões de reais para os cofres públicos. Já quando todos os ministérios estiverem incluídos no sistema, o que está previsto para ocorrer no fim deste ano, a previsão é que 20 milhões de reais sejam economizados. Falta entrar na lista os ministérios da Fazenda, Justiça, Integração Nacional e o Arquivo Nacional. No modelo anterior, quando um órgão tem um carro em seu domínio, ele é dono do carro, ele aluga um carro, o fato é que aquele veículo fica à disposição do órgão 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando custos que envolvem abastecimento, manutenção, depreciação, salário de motoristas, eventualmente aluguel de garagens, pagamento de multas. São todas as situações associadas à posse de um carro. Nós estamos trocando tudo isso por um serviço de táxi, que só gera custos para o Estado do momento em que o servidor entra no veículo até o momento em que o servidor sai do veículo. Já para o segundo semestre deste ano, a meta é estender a iniciativa para os órgãos federais em São Paulo e no Rio de Janeiro. O modelo também está despertando a atenção de outros países. Esse modelo aplicado ao serviço público é uma novidade e isso tem inspirado, inclusive, outros países a buscarem o Brasil, conhecer o modelo. Temos, inclusive, informações de que o Chile deve também iniciar estudos para a implementação de um modelo similar dentro dos seus órgãos. As instituições interessadas em receber um desses veículos devem fazer a inscrição até 7 de março pela internet no site www.planejamento.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho